O tiroteio aconteceu na rua Iguapé, em Vila Nova de Colares, na Serra, por volta do meio-dia desta terça-feira. A PM informou que foi acionada por moradores, que disseram que traficantes aqui da região foram até a rua praticar um ataque. Tinha muita aglomeração, muita gente reunida. Lá no local, eles contaram para os policiais que duas pessoas foram baleadas e socorridas para um hospital aqui do município da Serra. A polícia foi até o hospital e confirmou a história. As vítimas têm 29 e 33 anos. Durante a tarde, a polícia foi atrás de possíveis envolvidos no crime, mas ainda não encontrou nada. O policiamento, então, foi reforçado próximo à Praça Central do bairro. O episódio desta terça é mais um registro de tiroteio aqui nessa região. Na última sexta-feira, o jovem Marcos Vinícius Ferreira Oliveira, de 21 anos, foi morto após ser baleado em Vila Nova de Colares. De acordo com testemunhas, quatro homens encapuzados passaram atirando. Ele teria implorado pela vida, mas mesmo assim foi assassinado. Ele estava sentado na calçada e ele até se rendeu. Falou que era trabalhador, que ele estava tranquilo, que ele era trabalhador. Mesmo assim, eles continuaram atirando. Na quinta, mais um tiroteio em Vila Nova de Colares. Um veículo foi atingido por pelo menos 15 disparos de arma de fogo. A vítima contou que trafegava por essa avenida, quando ao passar pelo quebra-molas, teve o carro atingido pelos criminosos. O homem que dirigia chegou a ser socorrido, mas não se feriu gravemente. Para quem mora por aqui, fica o susto. Sobre o crime desta terça-feira, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Serra.